Flora amorosa Compassiva, sensitiva Vem, por quê? É uma rosa Orgulhosa Presunçosa Tão vaidosa Pois olha, rosa Tem prazer em ser beijada É flor, é flor Oh, dei-te um beijo Mas perdoa Foi à toa Meu amor Em uma taça Perfumada de coral Um beijo dá Não vejo mal É um sinal De que por ti me apaixonei Talvez em sonhos Foi que te beijei Se tu pudesses Estirpar dos lábios meus Um beijo teu Tirou por Deus Vê se me arrancas Esse odor de resedar Sangra minha boca É um favor Vem cá Tchau 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 Se tu não me quiseres perdoar Beijo algum em mais ninguém eu hei de dar Se ontem beijavas o jasmim de teu jardim a mim, a mim Oh, por que juras? Mil agruras, mil torturas Por que juras? Meu coração delito algum por te beijar Não vê, não vê Só por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? Não vê, não vê, não vê, não vê Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê Não vê, não vê, não vê, não vê Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê Não vê, não vê, não vê, não vê